Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Thiago Silva trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez vim buscar aí... Eu vim trazer aqui pra vocês um jogo bacana, legal... Que eu joguei ontem, né? Eu ia falar que eu descobri, mas eu não descobri o jogo. Mas assim, meu, ele tem uma plataforma muito legal. Two Point Ross, é um joguinho muito bacana onde você consegue aí planejar, construir todo um hospital. Tem que manter esse hospital com enfermeiro, médico, especialista... Meu, é coisa de doido, mano. Tem lugar de psiquiatria, meu, vira uma zona, meu, é muito legal. Eu comecei a jogar ele, joguei ele bastante tempo. Bastante tempo, assim, um dia eu joguei, vai, o jogo. Fiquei jogando o jogo durante um dia e descobri bastante coisa. Descobri que é um joguinho de plataforma. Pra quem curte esse esquema de jogo de plataforma, de construir, de gerenciar, é muito bacana, né? Vamos conferir aí como é que é o jogo. Vou mostrar pra vocês que ele é bem rico, bem intuitivo e tal. Ele é todo inglês, eu não sei muito de inglês, mas... Eu consegui deslanchar bastante no jogo, acredito que qualquer um consiga. Não tem tanta coisa, assim, difícil, assim. Eu acredito que o Tropical, pra quem jogou Tropical, qualquer Tropical que tenha... É, o Tropical, ele exige bem mais de inglês do que esse joguinho aqui. Esse joguinho é muito aprendiz, assim, pra quem quer aprender a jogar jogo de plataforma. É muito bom. E o problema desse jogo aqui é que ele demora demais pra carregar. Meu Deus do céu, gente. É, eu tô jogando ele aqui no Xbox, né? Não tá via PC. Tá no Xbox. Mas é um jogo muito bom. Entrar aqui com a conta. Pessoal, aqui. Já tem aqui o New Game. Errou! Bom, já tem aqui o continue, né? Se você ver... Ai, caraca, mano. Coloquei pra continuar, velho. Bom, pessoal. Vamos lá de novo. Esse jogo aqui, ele tem em várias línguas, menos português. Pra variar. É... Eu tenho... Vou mostrar pra vocês aqui os hospitais, né? Mas eu vou começar um save novo, né? Aqui, ó. Já é meu save. Tá vendo? Que eu já joguei bastante e tal. Eu tenho um dinheirinho bom já. Já tenho um milhão e pouco. Hehe. Vou começar um novo jogo pra vocês. Pra ter a base. Aqui eles consertam a coisa quebrando mesmo. É bem assim. É bem desse jeito que vocês viram mesmo. Mas é um joguinho bacana. Eu gostei pra caramba. E... Eu recomendo vocês a jogarem. Quem curte esse tipo de coisa de construir, manter cidade, estratégia e tudo mais. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal. Tem a primeira ilha. Que eu vou construir o hospital. Depois, quando você chega num certo nível de progresso. Vai abrir a segunda. Depois abre a terceira. Depois abre a quarta. Aí já começa a ficar mais difícil o negócio. Aí vai a quinta. Aí vai embora, ó. Você vai expandido, ó. E vem pra cá. Depois vai lá pra cima. Meu. É muito hospital que você tem que... Vai abrir no... Assim, no mundo. Entendeu? Até chegar na cidade ali. É... É difícil, cara. Chega aqui pra cá. Meu. Vai ficando mais difícil. Então, são vários hospitais que você vai ter que construir. E... Meu. É muito bacana. Cada hospital vai ter uma necessidade. Uma especialidade. E... Esse primeirinho aqui. É de boa. É mais pra você aprender mesmo. A como criar. O que que eles pedem. E tudo mais, né. Então, vamos lá. Ah... Ok. Esse aqui, ó. É a área. Tá vendo? Essa área aqui, ó. É a área que a gente vai construir o nosso hospital. Primeiro, ele pede pra gente construir uma recepção. Então, vamos construir uma recepção. É claro. Né. Então, a gente vem aqui, ó. Em itens. E coloca uma recepção. Onde eu crio minha recepção? Ah, recepção. Eu não tenho dúvida nesses negócios. Porque eu sou o perfection dos designers. Então... Desculpa aí, irmãos da obras, tá? É... É... Às vezes pode ser... Logo de cara aqui, não. Já é muito... É muito de cara que alguém ia construir uma... Uma... Uma recepção logo de cara, né. Então, eu vou ser diferente. Eu vou construir minha recepção aqui. Até porque se entrar alguém pra assaltar... É uma salve. Vamos! Ele primeiro vai ter que ir lá pra esquerda ou para a direita. Porque na frente ele já não vai tá vendo nada. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó a minha imaginação. Vai longe. Fantástico Mundo de Bob. Não, mas beleza. Meu, esse jogo, velho. Toda hora fica travando. Pede pra você selecionar a procura dos profissionais. Onde tá aqui, ó. Hide. Tá vendo? Hide? É assim que fala? Não! Eu acho que é. Então, vamos colocar aqui. Aqui, menino. Ó, tem vários preços. Tá vendo? Só que a mais barata é... É como se fosse o... É o estudante. Olha lá, estudante! Estudante. Estudante. Doctor. Então, estudante de medicina. Dezesseis mil. E a gente tem aqui vinte e sete mil. Que já é uma... Uma doutora já formada. E nós temos aqui um doutor. E ali tem algumas coisas ali, ó. De azul. Aqui, ó. Ele é referência em higiene, né? É limpinho. Isso aqui eu não sei o que que é. Por favor, tradutores de inglês aí. Me ajudem aí. Eu não sei o que isso que é. É alguma coisa sobre armadilha de porta. Sei lá. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui. É... A gente tem que, primeiro, contratar uma assistente pra cá. Certo? É claro. E pra contratar assistente daqui... Ai, meu Deus do céu. Cadê? Aqui, ó. Profissionais e tal. Assistente. Então, a gente tem aqui, ó. Os três assistentes. A gente tem esse daqui. Que tá com a mão na mão. Que é um júnior, um sênior e um red assistant. Só que é mais caro. Tá vendo? Eu vou contratar uma pessoa boa. Não quero uma pessoa... Desculpa aí os maus profissionais, né? Mas... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. Precisamos criar uma sala de... Ah, ali eu explico, ó. Olha que bacana. Ali explica como é que você cria a sala. Tá vendo? Então, não é meio difícil. Então, eu vou fazer uma sala, pessoal. Não sei. Como é que eu faço essa sala? Eu vou fazer essa sala a partir daqui. Uma dica. É bom economizar espaço aqui. Fazer só o tamanho que você precisa mesmo. Porta. Então, nós vamos fazer uma sala aqui. Computador aqui de frente. Um gabinete de arquivos aqui. E é bom colocar também aqui, ó. Um lixinho, né? Vamos colocar um lixinho. Vamos colocar uma plantinha também. Vamos colocar uma plantinha aqui. Vamos colocar um extintor que é muito importante. Ah, meu Deus do céu. Já aprendi a montar. Já tá bom. Caso de incêndio e tal. Já tá ótimo, né? Uma sala bem equipadinha. Vamos finalizar. Acabamos a nossa sala. Beleza? Maravilha? Beleza! Beleza! Agora... Ah, nós precisamos contratar um médico. Como é que você criou uma sala? Mas não tem médico. Não. Você é burro. Vamos contratar esse cara aqui. Esse cara aqui é o melhorzinho que tem. Olha, ele é quatro estrelas, né? Já tá trabalhando pra chegar nas cinco estrelas. Então, contrataram o doutor aqui. E cadê os clientes? Não tem... Cadê os clientes, velho? Não tem cliente aqui. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos que contratar... Doutor, a gente já contratou. O que é isso que mais contrata? Eu não contratei doutor, não. Cara, eu contratei doutor, não. Eu contratei o errado, cara. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu contratei... O que que é isso aqui? Contratei? Puta, eu contratei um assistente que... Que burro. Que burro. Que burro. Mas beleza. Mas beleza. Vamos contratar. Vamos contratar. Um doutorzinho melhor que essa aqui, ó. Tem três estrelas. É um pouquinho mais... Então, os doutor que vai ter doutor, assistente, enfermeiro ali... É tudo mais caro que tiver mais estrelas. Porque ele tem ali, ó. Ele tem capacidade de atender e já consegue fazer diagnóstico. Então, vamos colocar a doutora aqui, ó. E ela já vai sentar pra trabalhar, ó. Ó que bonitinha. Esse... Esse cara que a gente contratou aqui, esse assistente aqui, ó. É assistente ou é... Juniors? É um assistente. Eu vou demiti-lo. Porque eu não preciso dele aqui agora. Pra gente demitir... A gente vem aqui, ó. Nesse negócio. Fire. Tchau, fi. Tá demitido? Você tá demitido. É... Tá certinho. É... Agora... Ó. Já chegou o primeiro. Cara, eu achei que essa porta aqui não ficou legal aqui. Eu achei que essa porta ia ficar melhor aqui. Porque aqui a gente constrói... Né? Verdade? É... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou... O pessoal já tá pedindo enfermaria, ó. Ó. Esse negócio aqui, ó. Né? Ela é enfermaria. É pedir pra ela esperar. Então... E ela vai dando a contagem regressiva pra nós aqui, ó. Absurdo isso. É um absurdo. Então eu vou parar o tempo, tá? Ó. Aqui, ó. Vocês param o tempo, ó. Pum, pum, pum. Hum. Então vamos... Vamos agora. O que que nós vamos fazer? Eu tô perdido? Ah. Eu ia mudar essa porta aqui. Vamos mudar essa porta aqui. Que aqui você tem que saber construir, sabe? Porque eu sou muito engenheiro. Eu sou muito... É... É. Às vezes pode ser... Escolher bem os lugares. Coisas devem ficar. Aham. E mudamos a porta pra esse lado. Nós podemos fazer outra sala aqui. Não. Fazer a farmácia. Vamos fazer a farmácia aqui do lado. Farmácia. Podemos já criar. Vamos fazer a porta pra cá também. E fazemos aqui, ó. A máquina de fazer exames, rapaz. É. É claro. Então vamos colocar aqui também uma lixeira. Pra ficar bonitinho, né? Precisa de uma lixeira num ambiente. Como é que fica num ambiente sem lixeira? Eu também não sei como é que fica. E vamos colocar aqui também uma... Uma plantinha. Olha que bonitinho. Olha como ficou bacana o nosso... O nosso... O nosso ambiente. Ficou muito lindo. Então vamos... O que que nós pode colocar? Ah, não vou colocar extintor não. Chega extintor. Ah, mas e se pega fogo? Temos que pensar na segurança. Muito bem. E tá tudo certo. Maravilha. Vamos criar a nossa sala. Criamos a nossa sala. Vem, amiguinha. Agora a nossa amiguinha. Ó, colocar o tempo pra andar, né? Ah, rapaz. E vocês notaram que tá faltando alguma coisa? Tá faltando sim. Tá faltando alguma coisa. Quando você chega no hospital aqui, nós temos que sentar, cara. Não tem banco na minha recepção. Ih, rapaz. Oh, meu Deus. Não tem banco. Como é que eu posso ir aqui? Então, como é que a gente quer? A gente vem aqui e itens... Aqui, ó. Temos os bancos aqui, ó. Temos até... Olha. Temos drink machine. Stack machine. De biscoito, máquina de bebida. Temos... Ah, muitas... Muitas coisas legais aqui. Então, nós podemos fazer aqui. É... Um banquinho aqui. Um banco aqui. Não, acho que eu vou... Acho que eu vou pegar esse banco que tá aqui, viu? Daí, dá licença, por favor. Ô, louco, expulsei o pessoal. E eu acho que eu vou colocar uma máquina aqui. Colocar uma máquina? Colocar uma máquina, Maria. Ah... Drink machine. Vamos colocar uma de... De drink. Snack. De biscoito. Olha que bonitinho. O que vocês estão achando aqui? Ah, rapaz, tá... Olha, eles já foram comprar. Mas aí, como é que eu vou fazer exame se eu não contrater a enfermeira? Tem que contratar a enfermeira. Aqui, ó. Nurse. Ah... Aqui, ó. Esse símbolo é muito importante, velho. Ó, esse símbolo aqui, ó. Porque ela faz os exames, tá vendo? A farmacêutica. Então, vamos colocá-la aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Pá! Ela já vai começar a fazer os exames. Que esses objetivos, ó. Cura dos pacientes, providencia... Ah, nós precisamos fazer um per grade nas máquinas, pra poder curar os pacientes mais rápido. É, tá bom. Tem um... Chegou e-mail. Também chega e-mail toda hora aqui pra gente. Ah... Curando o pessoal aqui. O que que nós vamos fazer agora? Ah... Não sei. Olha, as minhas despesas estão maiores que o meu lucro ali, viu? Eu vi ali, eu tive prejuízo ali. Olha lá. Tenha um janitor. Rapaz, o que é janitor? Ah, é um funcionário. Então, vamos aqui, ó. Janitors. Ah, esse aqui são as pessoas que podem consertar a nossa máquina e fazer o ampere grade. O ampere grade das nossas máquinas, né? Eu estou em dúvida em quem eu... Eu vou escolher alguém em duas estrelas, então... É mais engraçado. Esse pessoal que tem o símbolo aqui do... Cara, quando a pessoa morre, cara. É muito engraçado. Eles vêm, tipo, igual caça-fantasma, assim, ó. Eu não entendi o que ele falou. Pegar o fantasma. Então, vamos contratar esse cara aqui. Então, ali nos objetos estão falando que a gente precisa de um lugar. Left stand. Que que é isso, cara? Que que é isso? Eu não sei o que que é isso, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Que que é isso? Será que é um item? Ah, não. Left stand é esse aqui, ó. Reduz o tédio. O pessoal pode vir olhar. Então, tá aqui. O pessoal pode vir olhar o esqueminha aqui, bonitinho e tal. Olha lá, ó. As revistinhas. As revistinhas, cara. Muito bacana. Nossa, velho. Eu gostei pra caramba desse joguinho, velho. É um joguinho muito interativo. Cadê o médico? Construa um staff stage. Ah, o médico... Ele fica perambulando por aí e não atende, cara. Aqui, ó. É médica. Só sei vergonha. Vai trabalhar, rapaz. É preciso de uma sala também. Uma sala dos médicos pra tomar cafezinho e tal. Então, se a gente vem aqui, ó. Staff room. Uma salinha bem discreta, escondidinha. Aqui, ó. Já dá pra fazer uma sala. Com um sofazinho aqui. Né? Uma máquina... Ah, eu posso desbloquear as outras coisas, pessoal. Mas eu tenho que ter essa moeda de cá aqui, ó. E eu só tenho 20. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É. Mas aqui não dá pra... Pra ter. Então, vamos colocar primeiro um... Vamos colocar um... Um drink batim, né? Acho que eu vou pôr desse lado aqui. Vou pôr aqui. Drink... E... Snake. Coitinho. Aqui. Bom, como só tem uma médica, um sofá já tá de bom tamanho, né? Eu só esqueci de pôr uma lixeira aqui. Vamos pôr uma lixeira pra ficar mais... Ó, o pessoal... Ele já tá mandando eu criar um banheiro, velho. Tá vendo ali, ó. Toilet. Vamos criar... Nossa, não dá pra me pôr a lixeira aqui. Que ódio, cara. Eu queria colocar a lixeira aqui, mas eu não posso pôr a lixeira aqui. Mas então vamos... Não vou pôr uma planta aqui, porque... Se eu pôr mais... Contratar mais médicos aqui, com certeza eu vou ter que contratar. Eu vou ter que colocar... Aumentar essa sala, pôr mais um sofá. Eu já tô vendo que vai dar trabalho, né? É... Ah, tem que construir um banheiro. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Acho que eu vou construir um banheiro. Acho que dá pra construir um banheiro aqui, ó. Pra cá. Né? E vamos construir... A... A minha enfermeira já está pedindo promoção, né? Por diagnóstico e tal. Ela... E tem um aumento de salário de 18... De 18 pra 21. É muita coisa, viu? É muita coisa, tá? Eu preciso... Ah, não. Ah, aquele... Aquele rapaz lá, ele é o faxineiro, ó. Ele também limpa, ele também conserta, ele faz tudo. É... Tipo... Um... Um marido de aluguel. Hehehe. Então, vamos lá. Vamos construir aqui o banheiro aqui. Sem delongas. Ai, meu Deus do céu. Sempre... Toilet. Toilet. Banheirinho. Banheirinho já dá. Rapaz, não vou conseguir construir o banheiro aqui. Eu não vou conseguir... Um pouquinho mais pra cá. Será que eu consigo? Ou colocar ela... Assim. Ou colocar... Ela não fica de lado? Que inferno! Ah... Não, não fica. Não fica de lado. Não vai dar certo o banheiro ali. Eu queria tanto banheiro ali. Bom, galera. Eu... Eu resolvi melhor não... Não mudar aqui o meu... O meu banheiro. Eu ia fazer o banheiro aqui. Ia ficar uma coisa muito apertada, sabe? Eu... Então, eu... Resolvi construir o banheiro. Banheiro aqui. Bom que eu já faço um corredorzinho. Porque eu vou ter que dividir uma outra área. É... Passando por aqui assim e tal. Vou dividir uma área. E já fica como divisória, né? Então, vamos colocar aqui ó. Toilet. Um corredorzinho. Vou deixar aqui ó. Espaço de um... De um corredor. Colocar um banheiro assim. Apaguei esse de level, velho. Só um banheiro desse tamanho? Não disse? Ah... Se bem que já dá pra construir um banheiro assim já, né? Coloco duas unidades. Uma lima aqui e outra vai ficar muito grande, né? Um banheiro é pequeno. Tem que ser pequeno banheiro. Vamos colocar uma porta aqui. Um vaso aqui. Um vaso aqui. Vamos colocar mais coisas também. Porque meu banheiro... Meu banheiro é chique. Tem que ter um lavatório de mão, né? É fácil higienizar, não é verdade? Tem que colocar... Hand dryer. Pra... De detergente e tal. Como é que você vai limpar a mão? Higienizar suas mãos. Temos que ter também lixeira. Como é que não tem lixeira num banheiro? É... Complicado, né? Colocar uma plantinha pra... Que as plantinhas aqui... Ajudar a desinfetar um pouco. Não vai dar. Então vocês vão ficar com... Com fedor aí. Não vai ter jeito. Ah, nosso banheirinho está pronto. Maravilha. O que que nós temos de objetivo agora, menino? Bom, por enquanto tá tudo caminhando certo. Rapaz, esse médico aqui não tá dando conta, não. Não, não tá dando conta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar esta sala. Vou jogar esta sala. Vou jogar ela pra cá. Jogar ela pra cá. E aqui, eu vou colocar outro atendimento. Ah, não. Preciso também de um... É possível um negócio desse? Hum... Vamos colocar... Vamos construir aqui primeiro. Vamos construir aqui um centro de diagnóstico. Rapaz, olha a fila pra fazer exame. Cara, cadê? Aí eu... Fica melhor a cadeira assim. Assim? Assim? Não, 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 não. Fica melhor assim, né? Fica melhor assim. Não, mas eu não terminei ainda. Temos que colocar uma lixeirinha. Colocar aqui uma florzinha aqui. Hum... Ah... Nós podemos desbloquear a balança também. Vamos desbloquear a balança de peso. Nós podemos colocar uma balança de peso... Vamos colocar uma balança de peso aqui. Vamos colocar uma no consultório do médico. O médico tem que ter uma balança no consultório. Onde já se viu? O médico não tem uma balança no consultório. Isso é horrível. Veja. O diagnóstico está 100% e a felicidade do pessoal está bacana também. O que nós temos que fazer aqui? Gente, olha a fila. A fila. Criamos aqui a sala. Beleza? Mais um profissional, mais um enfermeiro. Olha, esse enfermeiro aqui é top, hein? Esse enfermeiro aqui é bom. Ó, mas é carinho também. Mas vamos contratar ele. Eu não gosto de trabalhar com mal profissional. Tá bom. Então, vamos trabalhar aqui com enfermeiro top. Rapaz, olha isso aqui. Está parecendo a fila do SUS. Como não tem banco, vamos colocar um banco aqui para o pessoal sentar, né? Mano, mas é muito maneiro, cara. Eles assim em fileira, velho. Eu acho muito mais da hora. Mas não vou ser mal. Vou colocar um banquinho aqui. Aqui no canto da parede eu não vou colocar porque eu quero colocar outras coisas. Então, vou colocar um banco aqui. Ou não. Acho que eu vou colocar o banco aqui mesmo. Vou colocar um banco aqui. Vou colocar esses bancos aqui mesmo. É, família. Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo. Porque aqui eu posso construir outra sala aqui, rapaz. Eu posso construir outra coisa. Então, eu vou fazer isso daqui mesmo. Vou... Dá licencinha. Eu vou pegar esse banco aqui de vocês. Ah, não. Vou deixar aí. Quando eu for construir alguma coisa ali, eu tiro ele daí. Tá. Então, a gente tem aqui. A gente pode fazer aqui, ó. Um upper grade. O mecânico não consegue fazer ainda. Eles vão fazer exame muito mais rápido aqui, entendeu? Vai diminuir um pouco essa fila. E... Ah, fomos promovidos aqui, hein? Estamos... Estamos dando conta do retato. E a... O objetivo aqui é basicamente curar dois pacientes aqui, né? Estamos chegando lá, né? Ganhamos aqui alguns prêmios aqui, ó. Tá vendo? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah... Agora vamos voltar. Ok. Tá certo aqui. Acho que eu vou contratar outro doutor aqui. Acertei. Vou contratar outro doutor pra pôr ali. Que o doutor não está atendendo, né? Vamos contratar esse doutor... Essa doutora aqui, ó. Quatro estrelas, véi. Quatro estrelas. Vou contratar ela aqui, ó. Vou colocar ela aí. Vai, filha. Vai trabalhar com outro médico ali. Tá meio... Meio vagar. Eu tô com gente aqui pra atender. Então... Bom... A princípio tá tudo ok aqui. Pessoal... Já tem um banheirinho. Já tem a sala de fazer exame, né? Tá... Tá igual fila do SUS aqui. Mas tá tudo bem. Né? Mas... Bom, pessoal. Basicamente é isso. Começo do jogo. É muito bacaninha. Como vocês puderam ver aí, ó. Vocês vão administrando tudo. Ah... Vocês conseguem ver também aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Ó. Vocês conseguem ver todas as pessoas que você tem contratado. Todo mundo que você contratou. Médico. Enfermeiro. Tente. Pessoa de manutenção. Você consegue ver também. Quer ver? Ó. Você tem a... O salário, ó. Tá vendo? O salário de cada um. Tem que tomar muito cuidado, cara. Com isso daqui, cara. Porque você aumenta. Você pode prejudicar seus lucros e tal. Ó. Esse daqui eu posso aumentar um pouco. Pra ele ficar felizinho, ó. Quanto mais do verde se aproximar, mais feliz ele fica, né? Mas tem que controlar seus gastos, certo? É... No caso, ó. Tô tendo 13 mil de lucro agora, ó. 13 mil de lucro. Entrou 31 mil de receita e 17 mil de... De despesa. Sobrou uma merreca ali. Então, não vou aumentar o salário de ninguém, não. E... Você consegue ver muitas outras estatísticas aqui também, pessoal. Ó. Dos pacientes. É... Dá pra você ver como é que tá o seu... As atratividades. Preço das coisas. Dos exames. Isso é muito importante. Prices. Isso é muito importante. Então, aqui ó. O diagnóstico tá custando 500 e tal. Esse aqui, ó. O diagnóstico meu, como é bom, eu posso cobrar mais 30%. O diagnóstico geral, eu posso cobrar mais 10%. Entendeu? A internação, cara. A internação, 2 mil reais, cara. Tá muito barato. Porque no hospital por aí é muito mais caro que isso. Então, vamos aumentar mais. É... O café tá bem barato. Vamos... Podemos aumentar uns 20%. Né? E assim vai, ó. Vocês aumentam muita coisa, galera. Muita coisa, entendeu? Ó. E dependendo dos seus profissionais que você tiver, você pode aumentar muito mais, cara. Ó. Ah. E também você não pode aumentar muito. Porque tem um preço, ó. Reputação de preço. Ó lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, eu vou abaixar. Não vou aumentar, não. Sabe? Eu vou dar uma aliviada. Esse que tá 40% aqui, ó. Abaixado aí. Abaixei tudo, ó. Só do diagnóstico a gente pode aumentar um pouquinho. Porque tá bom. Aí, ó. Ó. O pessoal já tá pedindo sala de internação. Mas essa sala de internação, pessoal, vai ficar para o próximo episódio aí. Deixa seu like. Já vai dando aquele like monstro aí. Vê se você gostou. Vê se vocês vão querer mais série desse jogo. Se vocês puderam ver aí um joguinho bem legal de plataforma aí. Pra quem curte esse naipe de jogo. E é isso aí, galera. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!